E daremos agora continuidade. Inovação sempre foi uma preocupação constante do setor. Nesta parte da tarde, este tema estará presente nos dois conteúdos. Começamos com digitalização e para esclarecer melhor e debater o assunto, eu convido o especialista em tecnologia, advogado e diretor científico do Instituto de Tecnologia e Sociedade ITS Rio, Ronaldo Lemos e o diretor executivo do IGA Ventures, que também foi VP de operações do Nubank, Dennis Wang. Para moderar esta mesa, convidamos o assessor da diretoria da ANEL, Eduardo Rossi. Sejam todos muito bem-vindos! Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui ao vivo e pela internet. Boa tarde, Dennis. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação enorme conhecê-los, conhecê-los pessoalmente, porque acompanho o trabalho de vocês pela imprensa de longa data. É uma satisfação poder participar desse painel com vocês. Bom, o processo de digitalização, ele é relativamente antigo nesse contexto da inovação. Ele se iniciou ali na década de 80, primeiro com a digitalização de documentos, partindo depois para a digitalização de processos, até tomar conta da nossa vida. Hoje, a digitalização está em tudo. E é justamente por conta dos enormes ganhos em termos de eficiência que a digitalização conseguiu esse alcance todo e hoje ela é um imperativo em praticamente qualquer mercado, qualquer indústria, de qualquer porte, de qualquer natureza. Quando a gente olha para um produto, por mais simples que ele seja, por exemplo, esse bolinho de chocolate que eu trouxe aqui como exemplo, e eu pretendo comer durante a nossa conversa, se vocês me permitirem, é bastante provável que todo o processo de produção desse bolinho, o controle de custos, de insumos e possivelmente até a estratégia de vendas dele esteja apoiada, fortemente apoiada em processos digitais. Bom, então, dando atenção devida a esse tema, a importância desse tema, neste painel, o Citenel buscou trazer aqui experiências exitosas em digitalização, para a gente poder aqui refletir e aprender a respeito desse tema. Então, feita essa pequena introdução, eu passo primeiramente a palavra ao Denis, por favor, Denis. Obrigado pela introdução, obrigado a todos por estarem aqui presentes hoje, essa tarde, vai ser um prazer aqui compartilhar um pouco com vocês. Quando eu conversei com o pessoal da ANEL, da CPFL, que ajudaram a organizar o evento, eu falei, poxa, com o que eu vou falar com esse pessoal? Eu acho que a grande sacada aqui para o bate-papo de hoje é falar sobre transformação digital, de como empresas de tecnologia vêm inovando, mas também como empresas analógicas que vêm se atualizando e entregando mais para o cliente, uma experiência melhor para o cliente, com uso, obviamente, de tecnologia, mas também com muita mudança na forma de se relacionar com o cliente, na forma com que você organiza a sua estrutura interna para otimizar o output, a entrega para o cliente final, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Denis Wang, eu fui vice-presidente de operações do Nubank de 2017 a 2020, uma indústria super tradicional, em que tinha pouca mudança positiva para o cliente. E nos três anos que eu passei lá, a gente foi de 2 milhões para 20 milhões de clientes, então muita coisa mudou, a escala mudou muito. Mas a gente continuou com o NPS, que é uma métrica de satisfação do cliente, acima de 85 pontos, que é um, para você ter uma ideia, a Apple, a Amazon, rodam em torno de 60 a 70 pontos. E antes do Nubank, eu fui co-CEO da Easy Taxi, que também era outra indústria, muito tradicional. A gente está falando que a última inovação, antes de você pedir um carro por aplicativo, tinha sido o rádio. Então, a gente teve mais de 40 anos sem inovar. Então, também, uma indústria muito difícil, que a gente conseguiu trazer muita inovação e uma experiência, no final do dia, muito boa para o cliente. E antes disso, eu fui de mercado financeiro, onde com vocês é muito legal de compartilhar, em que eu ajudei a montar um dos primeiros fundos de energia renovável na Europa, em 2008, antes da crise. Então, a gente montou um fundo de energia renovável muito focado em solar, eólica, biomassa também. Então, espero poder aí também fazer alguma conexão com vocês em relação a isso. O que o Nubank inovou em relação a outros bancos? Para mim, esse caso representa muito disso. A Pamela, ela era uma cliente do Nubank, uma advogada frustrada, não igual o Ronaldo, mas ela não gostava muito do que fazia. E aí, ela foi fazer o pré-natal dela e ela estava passando mal na saída, e ela falou, poxa, deixa eu pedir um transporte pelo celular. Quando ela foi pedir, ela estava com o limite estourado. Ela abriu o aplicativo, pediu do Nubank, pediu para falar com o atendente, explicou o caso, e o atendente foi lá e conseguiu dar o aumento de limite para ela, embora ela estivesse estourado. Por que isso aconteceu? O Nubank tinha as ferramentas certas. O atendente conseguiu, o Xpear, que a gente chama carinhosamente, conseguiu olhar o histórico da Pamela e ver que ela já era uma cliente que usava há bom tempo, sempre pagou em dia, viu que a história dela fazia sentido, e tinha a ferramenta, o empoderamento do atendente para ir lá e clicar e dar esse aumento de forma automática. É claro que tem muitos controles por trás, para que isso não vire bagunça, mas a gente conseguiu empoderar isso. E a Pamela, quando ela foi agradecer, ela falou, eu e o feijão a gente agradece. E aí o atendente falou, poxa, mas como assim o feijão? Ela falou, ah, eu estou grávida e não sei se é menino ou menina, então é feijão. E aí o Matt, que era o Xpear, ele foi lá e escreveu uma carta a mão, enviou, como vocês estão vendo na foto, o João e o Pé de Feijão. É um presente para o filho que tinha muito a ver com aquela realidade. Então você vê como ele conseguiu conectar com o cliente e entregar algo a mais. A Pamela gostou tanto dessa experiência, que ela foi, ela prestou o processo seletivo para o Nubank, passou, mesmo estando grávida, e quando ela, depois da licença maternidade, começou realmente a trabalhar no Nubank, a gente foi lá e criou a sala de amamentação, que até hoje chama feijão, licença maternidade, paternidade estendida e assim vai. Então isso mostra também o quão importante é você tratar bem os seus funcionários para que eles sim consigam entregar um serviço incrível para o cliente. De tudo isso, tem um pouco de tecnologia? Sim, tem. Mas a gente vê que a grande transformação tem sido na forma das empresas pensarem, de pensar em como a organização inteira pensa em entregar alguma coisa melhor para o cliente. Desde gestão de pessoas, a ferramentas, a modelos de negócios. Então a gente passa aí no mundo tradicional de olhar só lucro, para pensar como que eu consigo lucrar entregando mais para a sociedade, mais para o meu cliente, que foi o que a Amazon fez, a Disney faz, trazendo magia e muita eficiência no que faz, entregar mais valor para o cliente e assim sim dar retorno para os acionistas, que é super importante. E o que é a experiência do cliente? A experiência do cliente no final do dia é se entregar mais do que o cliente está esperando. Então tem indústrias que são mais fáceis. A gente pegava um banco, todo mundo precisava usar o banco, mas se perguntava quem gosta de banco, ninguém levantava a mão. Se olhava no Procon, estava ali muita gente reclamando. No entanto, com margens altíssimas. Então o Nubank viu a oportunidade de falar, poxa, a gente vai entregar mais valor para o cliente, porque é um business assentável e os clientes não são satisfeitos. E como a gente faz para melhorar e entregar essa experiência a mais? Acho que tem duas coisas que são muito importantes, dois conceitos. Um, que hoje o consumidor é mais importante que o produto. Por que isso? A gente precisa pensar, pensa na fita cassete ou no CD para quem é mais novo. Assim, fora a experiência da fita enrolar, etc. O mais importante é, o músico tinha que gravar 20 músicas e só gostava de três. O cliente tinha que comprar 20 músicas, mas só queria escutar três. Por que era necessário para viabilizar a venda do produto? Enquanto o Spotify pensou, falou, cara, o consumidor não quer comprar 20. Ele quer escutar as músicas que ele quer e não se preocupar com ficar pagando a mais, fita e socando. E aí eles foram e lançaram o aplicativo e você paga um valor fixo para escutar o que você quiser, a música que você quiser. Então aqui, de novo, o consumidor ficou mais importante que o consumidor precisava, ficou mais importante que o produto, que é gravar as 20 músicas para tentar viabilizar ali. O Nubank também. Os grandes bancos falaram assim, nossa, a gente precisa entregar um produto em que a gente ganha muito dinheiro e perde pouco, e gasta pouco. Então, vamos criar processos e estruturas que isso aconteçam. Que é uma agência bancária. Para evitar assalto, que você faz, roubo, bota a porta de vidro. Essa porta de vidro, quem gosta de passar por ela? Você sente o bandido. Na verdade, você é o bandido. E o Nubank falou assim, poxa, não tem um jeito melhor de fazer isso? E tem. Para que a gente precisa de uma agência? Quem gosta de ir na agência? Quem acorda e fala, que bom dia, eu vou em uma agência hoje. Então, o Nubank falou, vamos digitalizar isso. Vamos com isso, a gente reduz custo, melhora a experiência e consegue entregar valor para o cliente de uma forma muito mais conveniente. Poxa, Denis, o Nubank é fácil, o Spotify é fácil. Mas está aí um bom exemplo. O McDonald's, ele foi lá e tirou toda aquela parte, o roteiro dos caixas. Então, hoje ele não precisa, o caixa não precisa seguir aquele, que número você quer, grande, média, pequeno, com sobremesa. Ele conseguiu tirar isso. Ele conseguiu digitalizar para reduzir fila. E com esse totem, ele consegue mais dados e ofertar mais produtos para o cliente. Então, aumenta a eficiência e também a melhor experiência e o ticket médio do cliente. E mais importante do que isso, ele pensou qual é a tendência e foi e ajustou a tendência. Comida mais saudável, mas também entrega por aplicativo. Antes da pandemia, eles fizeram uma parceria com o aplicativo de entrega de comida e cresceu quatro vezes o faturamento da empresa com consumo fora dos restaurantes. Quando entrou a pandemia, foi o que salvou o McDonald's, porque já estavam prontos, já estavam rodando, já tinha operação para isso. Então, observar a tendência foi muito importante. De novo, pensando no consumidor. Telemedicina é outro caso muito legal. Por quê? Telemedicina, o médico achava que ele precisava receber o paciente ao vivo para dar um ótimo serviço. Mas, na verdade, ao vivo, como foi a Pamela, o que quer dizer? Ficar em uma sala cheia de pessoas doentes ou barulhentas, atraso, ter que sair de casa, quando você está... Normalmente, às vezes, você está doente, você não quer sair de casa. Então, a telemedicina entrou aí para mostrar o quanto o consumidor tinha que ser... O médico tinha que prestar atenção no consumidor, falar, na verdade, sim, tem que ser um a um, mas vídeo funciona bem. E a outra coisa é, claro, que a experiência é mais importante que o produto para o usuário. É claro que eu tinha que colocar o aplicativo de táxi. Você pedir... Hoje, você não quer ter dois carros em casa. A maioria das pessoas querem ter um. Se você mora perto do trabalho, você simplesmente quer se locomover de ponto A a B, sem muito. Airbnb é outro caso em que as pessoas querem ter uma experiência mais local, e por isso que elas usam o Airbnb, custo também, etc., mas muito pela experiência local. E até entrega do supermercado. Os supermercados tinham medo de que as pessoas usassem aplicativo. Por quê? Não tem mais gondola do caixa, não dá para oferecer um produto novo. Pelo contrário, o aplicativo tem mostrado que você consegue dar promoções específicas para um cliente. Se ele só toma uma marca de cerveja, você chega para a concorrente e fala, dá 10% de desconto para esse cliente, para ele experimentar seu produto. Olha que bacana. Você consegue, sim, então, conhecer mais produtos e ter tempo livre para consumir lá no Netflix, Spotify, o que é que seja. Um caso tradicional de mudança que a experiência ficou muito forte foi a Ambev. Então, a Ambev, durante a pandemia, ela criou as lives, ela roteirizou, fez cenário, ela parou de interromper o cliente para entreter o cliente. E é claro, se você está assistindo o seu grupo sertanejo predileto, você vai abrir uma cerveja e vai estar lá uma mensagem para você consumir a cerveja deles. E tudo isso que as empresas estão fazendo, de novo, ninguém é ONG, quer dizer, algumas pessoas são ONGs, mas a maioria das empresas precisam dar resultado. E o resultado vem dessa experiência. A gente vê aqui que o LTV, que é quanto que um cliente traz de monetização ou traz dinheiro para uma marca, aumenta de acordo com a satisfação. Então, se você usa um serviço e não gosta, Harvard provou que o cara gasta uma vez e nunca mais volta. Se o cara fica encantadíssimo com o serviço, dá nota 10, ele consome 2.4 vezes mais. Então, isso é muito interessante de ver. As pessoas voltam também. Por que que sobe isso? As pessoas voltam. A Disney, 70% dos clientes voltam. Nas Apple, 75% dos clientes voltam. E nas Apple, eles estão dispostos a pagar mais, inclusive. O mesmo tênis da Nike que ele vende é 10% mais caro do que a matriz dela, que é a Amazon. Por quê? Porque o serviço é diferenciado, ele pode retrocar quantas vezes quiser. Quando você liga lá, você fala com um especialista de tênis ou de sapato. Então, você vê aí como, às vezes, você consegue até fugir da briga de preço. E outra coisa que acontece, além de aumentar a receita, é você diminuir custo. Como assim, Denis, diminuir custo? A Easy Taxi e o Nubank são dois bons casos. Em que 80% e 90% dos clientes, respectivamente, vieram do boca a boca. Você não precisa mais gastar em marketing. Você simplesmente faz um bom produto, oferece isso para o cliente e eles vão indicar outros clientes. Então, quando a gente pensa em atendimento ao cliente, em outras áreas operacionais, no caso de energia, o time de campo, aquilo você, na verdade, está criando fãs. Você está criando pessoas que vão indicar o seu produto. Então, não é um custo. É uma linha de marketing. É claro que você precisa traquear isso, você precisa achar formas de ter certeza que isso esteja acontecendo. Mas, sim, é possível. E, assim, só para pincelar algumas coisas, para ver se, às vezes, sai algum insight para vocês aplicarem aí, inspirar vocês. Como que a gente pensa, as empresas de tecnologia pensam em criar essa empresa focada no cliente? Para fazer alguma mudança, para inovar dentro dos negócios. A gente, primeiro, pensa em uma promessa de marca. O que a gente vai entregar para o cliente? O que a gente vai prometer e não vai abrir mão de nenhum? Pessoas boas, muito bem qualificadas e que estão alinhadas com essa promessa de marca. É claro, você precisa desenhar bons processos para você sistematizar a entrega. Você garantir que a entrega seja igual para todo mundo, ou para quase todo mundo. E usar produto e tecnologia para viabilizar a inovação. Então, o propósito, como que a gente vai fazer para garantir um propósito? Olha essa empresa que legal. Como que você faz uma promessa de marca? A Betterfly é um plano de saúde, uma startup. E ela colocou uma coisa, que quanto mais as pessoas fazem esporte, mais barato fica o plano de saúde. Ela tem acesso a mais coisas dentro do plano de saúde. Ela faz campanhas em que quanto mais exercício você faz, e para cada quilo que você perde, você doa dinheiro para uma instituição de caridade. Então, olha como você consegue incentivar o cliente a um propósito maior. No caso de energia, seria como que as pessoas fazem para economizar energia. E assim vai ajudar a nossa rede, que a gente sabe que vem crescendo cada vez mais rápido. E ao mesmo tempo ajuda as pessoas a economizarem, para gastarem com outras coisas. Em um país que o poder de renda diminui a cada dia. A Zalando, por exemplo, promete foco extremo no cliente. Esse foco extremo no cliente aconteceu, um jornalista conseguiu provar isso. Ele pediu uma roupa, pintou de ketchup, de batom, cortou, devolveu e falou, veio com defeito. E a empresa mandou uma nova para ele. Porque eles não sabiam que a gente ia errado. E a gente falou, na dúvida é do cliente. É claro que se o cliente faz sua segunda, terceira vez, tem um controle e vão falar, olha, seu cliente, você está abusando, a gente prefere não ter você como cliente. Mas, a primeira, eles sempre dão para o cliente. Então, você vê como ele foi lá e garantiu que a promessa de marca fosse entregue, mesmo que custou uma peça de roupa para ele. E aqui eu falo assim, gente, se a gente vai fazer isso, as empresas pensam muito hoje em como o quê? Não existe uma experiência boa se o produto é ruim. Então, a sua empresa precisa estar alinhada com o cliente. Um bom caso é a Lemonade. Por quê? Ela é uma empresa de seguros. E, normalmente, o que acontece com a empresa de seguro, você vende uma coisa para o cliente e torce para ele não usar. Aí fala, pô, não vou fazer o reembolso, porque senão vai prejudicar minhas finanças. Eles criaram uma ferramenta de alinhamento, que é até 30% de margem é da empresa. Qualquer coisa que for acima de 30% da margem, ele doa para uma instituição de caridade escolhido pelo segurado. Então, a empresa não tem a pressão de não pagar reembolso, etc, etc. E o que essa empresa percebeu? Que caiu a sinistralidade. Por quê? Porque agora as pessoas não estavam roubando o plano, estavam roubando a instituição de caridade. Parou de ter aquele negócio de pegar, quando você vai pedir o reembolso médico, tem como fazer duas notinhas? Então, acabou isso. Então, eles conseguiram alinhar. Foi bom para todo mundo, inclusive para a instituição de caridade. E para fazer isso, como que a gente padroniza? Jornada do cliente, gente. Eu tenho certeza que muitos de vocês fazem, estava conversando com o pessoal da CPFL, eles fazem. É desenhar a jornada do cliente e ver onde dói, onde está vermelho, os pontos de interação estão vermelhos. E a gente pensar em como que a gente deixa essa experiência melhor, deixa ela mais verde. E é claro que em alguns momentos, vamos ser pontos vermelhos. Todo mundo que já foi no Outback ou em algum restaurante muito bom da sua região, sabe que o quê? Tem fila. Essa fila é um ponto vermelho que o restaurante não pode tirar. Porque senão ela não roda a mesa e ela não consegue oferecer o mesmo serviço e a mesma qualidade de produto para você. Mas o que o Outback faz? Ele não mente. Vai sim demorar duas horas. Você tem certeza que vai ficar? Dá o bip, dá comida para você enquanto você espera. Quando toca aquele bip, o que ela faz? Todos os próximos pontos de interação são muito verdes. Para a pessoa esquecer aquele ponto vermelho que foi a fila. Você chega, o cara já entrega, quem te recebe já te entrega um cardápio. Antes de você pedir, já tem água e pão na sua mesa. Antes de você acabar essa água, esse pão, já tirou o seu pedido. E quando você menos espera, a comida já está lá. Então, quando você está saindo do Outback, o que você está falando com seus amigos? Vamos voltar a sexta que vem? Então, pense que sim, o setor de energia é um setor que tem muitas complexidades. Tem alguns momentos de fricção com o cliente. Mas a gente consegue ir lá e pensar como fazer as próximas gerações melhores para o cliente, para a sua marca ganhar credibilidade com o cliente. Isso acaba reduzindo, inclusive, reclamações. porque ele fala, poxa, mas eles me trataram tão bem que se teve um erro, com certeza não foi por má vontade. Tá bom? E pensem, gente, esse aqui é o slide que eu coloco para qualquer coisa. Que é, pensem que seus processos têm que ser focados no cliente. Se o cliente não entende por que tem um processo, provavelmente o processo está mal desenhado. Então, tem que ser intuitivo para o cliente. E lembre-se, sim, a gente vai ter o cliente que vai tratar, vai abusar dos nossos sistemas, dos nossos serviços, da sua vontade de ajudar os outros. Mas 97% dos clientes estão fazendo um bom serviço. Estão usando da forma adequada. Então, crie processos para os 97% e crie controles para pegar os três. No caso aqui da imagem, não faça como as lojas que pedem a nota fiscal para trocar um produto. Às vezes você ganhou de aniversário, às vezes você perdeu, mas você vai deixar de usar uma roupa da marca ou deixar de voltar a comprar porque teve um processo burocrático ali. ao invés de ensinarem o vendedor a olhar o produto e falar vamos trocar ou não de acordo com se a peça está inteira, se é um cliente fiel e assim vai. E depois que tudo estiver rodando bem, a gente pode encantar. E aqui eu trouxe um caso que eu gosto muito para mostrar como a gente pode encantar nas coisas mais básicas e tradicionais. Tinha essa empresa aqui que é a limpeza de fachada e de hospital. E o dono percebeu que os funcionários ficavam mal porque no final do dia era o dia inteiro vendo gente doente ou as pessoas fechando a janela, a cortina na cara do funcionário. E aí ele teve a ideia brilhante de fantasiar os funcionários de personagens, de super-heróis. E você vê, olha o sorriso na cara do funcionário. Esse funcionário, será que ele não limpa melhor ainda o vidro? Olha a interação que ele está tendo com a criança. Então o hospital vai precisar duas, três vezes antes de trocar de fornecedor. Então a gente consegue encantar, sim, o nosso cliente com pequenas coisas. A gente cuidado, né, quando a gente for pensar em produto, desenvolvimento de produto, para a gente não usar tecnologia para o mal. O grande exemplo que eu dou é a Ura. A Ura foi bem feita, ela ajudou a trazer eficiência para o sistema de atendimento. E aí, infelizmente, alguém teve a brilhante ideia de colocar 10 minutos de Ura para as pessoas desistirem de entrar em contato. Não é a melhor forma. A melhor forma é educar e não barrar o seu cliente. Então fala, olha, tem sim outros canais de atendimento, são mais rápidos, etc, 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 mas se quiser esperar, pode ficar aqui na linha. O que a gente percebeu no Nubank? 70, 80% das pessoas, quando você explica isso, vão para o canal certo. Quando você fala, olha, a gente está com uma sobrecarga de atendimento por causa da região tal, tem como você ligar amanhã, as pessoas entendem, respeitam e só vão ficar se for uma emergência. Então, olha que legal, a gente consegue conversar com nossos clientes e sem barrá-los, usar a tecnologia da melhor forma para ajudá-los. E aqui uma outra mensagem para vocês é, cara, use a tecnologia para automatizar o que não precisa de um contato humano e use o ser humano para onde faz diferença o seu contato humano. Ambev, por exemplo, em outro caso aqui de empresa tradicional, colocou para os próprios donos de bares e restaurantes pedirem os seus produtos. Antigamente quem fazia isso era o time de vendas. Eles mesmos vão lá e pedem. E em contrapartida, o time de vendas ainda existe da Ambev. Por quê? Porque eles vão hoje até os estabelecimentos para ver o que o dono do bar precisa para melhorar as vendas. Eles estão em uma parceria, inclusive, com uma startup de energia para ajudar a reduzir a despesa de energia do estabelecimento. Então, isso ajuda o quê? O dono do bar a ganhar mais dinheiro que vai ajudar ele a comprar mais produto da Ambev. Então, a gente está pensando aqui em como o ecossistema roda. De novo, tecnologia onde não precisa de um ser humano e o ser humano onde vai fazer a diferença. Outra coisa legal quando a gente está pensando em tecnologia e produto é a gente usar o canal que o nosso cliente entende. Eu vejo muita gente se apaixonando pela solução técnica. Então, fala assim, nossa, eu montei um e-commerce, montei a melhor ferramenta de atendimento, mas o meu cliente só quer ir para o WhatsApp para falar comigo. ótimo! Você já descobriu qual o canal que o seu cliente gosta de falar e se sente confortável. Enquanto ele está falando com a mãe dele, com o vizinho, com a tia, ou ele vai estar falando com você também. Então, pense muito nisso. E é claro que mídias sociais é um ótimo canal para educar e conversar em massa com seus clientes. Por fim, pessoas. Olha, pessoas a gente podia gastar horas e horas falando de como fazer isso. Mas no final do dia, sonho grande, trazer talento, renovar talento, treinar as pessoas para elas crescerem, assumirem posições de liderança, empoderando elas. Hoje em dia, é muito forte nessa geração as pessoas querem se sentir empoderadas com responsabilidade e tendo impacto. E como você vai fazer isso? Criando uma cultura forte, dando muita clareza do que são os princípios da sua empresa e quais são as metas que a gente precisa entregar no curto, no médio e longo prazo. E sim, uma equipe vai ficar unida para te ajudar a entregar esses resultados. Sabe o que eu descobri? Quando a gente faz isso, a gente dá autonomia para um time bom, a gente quase não trabalha. O time chega para você com tudo pronto e você só tem que aprovar. Minha vida ficou muito mais fácil quando eu aprendi a montar esses times que a gente chama com muito mais autonomia e com os quads, que são times multidisciplinares. E aqui, como foi o caso da Pamela que a gente estava falando, realmente a gente precisa cuidar muito bem das nossas equipes. Time de campo, time de atendimento, todo mundo na empresa é igual. A gente tem que tratar tão bem quanto a gente trata os nossos diretores, os nossos superintendentes e assim vai. Porque são eles que vão cuidar do nosso cliente, são eles que vão dar os insights para a gente para que a gente consiga melhorar, seja eficiência ou experiência do nosso produto. Tá bom? E aqui, gente, a última mensagem é é possível sim mudar? Que é provavelmente essa grande pergunta que fica. E para mim, o grande caso é o setor financeiro. O Banco Central fez um ótimo trabalho com o Pix. Ele entendeu o que precisava na indústria, que era aumentar a competitividade, reduzir custo para o cliente e assim vai. E eles viram a tendência de mercado que aconteceu na China, na Índia e em outros mercados e falaram assim, gente, a gente precisa criar uma ferramenta para que a gente consiga transacionar, sair do dinheiro sem custo para o cliente final. E sim, o Banco Central conseguiu fazer isso não sozinho, isso tem muito mérito, mas eles conseguiram escutar todo mundo na indústria, os grandes e os pequenos, e conseguiram alinhar isso com o que o cliente precisava. Então, é um ótimo case aí de como é possível sim as agências, os grandes players do setor de inovar. Hoje, o Pix, ele atende tanto o Nubank, contratores de startups, como os grandes bancos. E o mais importante, hoje é a segunda ferramenta, o segundo modo de pagamento mais utilizado no Brasil, depois de um ano e uns dois, três meses. Olha que incrível isso. Então, é fácil? Não é? Senão já estava feito, mas é possível. E aqui eu deixo uma mensagem para que a gente acorde todos os dias pensando, que é, como que a gente vai encantar o nosso cliente, o nosso consumidor final, todos os dias. Obrigado. Excelente, Denise. Obrigado. Eu acho que a palavra-chave da sua reflexão é o cliente. Essa conexão com o cliente, no sentido da entrega da experiência do produto. No setor elétrico, o nosso cliente é uma entidade complexa, até porque a gente tem bastante orgulho de dizer que a energia elétrica é o serviço público mais universalizado hoje no Brasil. A gente tem orgulho de dizer que a gente tem energia elétrica chegando nas residências, nos comércios, de 99%, mais de 99% da população brasileira. então a gente tem clientes, consumidores que fazem uso da energia elétrica, que tem a experiência do uso da energia elétrica de formas extremamente diversas, desde uma residência comum até uma indústria de grande porte, alta tecnologia. E a gente vem tentando, sim, seguir nessa linha de olhar, de centralizar, de focar no consumidor, no cliente. Tanto as empresas que atendem diretamente o cliente, principalmente as distribuidoras de energia elétrica, como a CPFL que está organizando o congresso desse ano, que trabalham ali no fronte com o cliente mesmo, como nós da agência reguladora na medida de construir a regulação, de revisar, de melhorar as regras, também tentando olhar cada vez mais para o cliente e trazer o cliente para a discussão. Fazer com que o consumidor opine e dê suas posições ali naquilo que a gente está trazendo. Daqui a pouco a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. Vou passar a palavra para o Ronaldo. Ronaldo, por favor. Obrigado, Eduardo. Olha, para mim é um desafio falar depois de um fera como o Denis aqui e ter você como mediador. Eu acho que o sarrafo aqui está elevadíssimo e queria saudar todo mundo também que está nos assistindo e é um prazer imenso estar discutindo aqui inovação, ainda mais com foco no setor elétrico. Preparei aqui uma apresentação, vou tentar fazer ela bem rápido, mas só para a gente ter alguns parâmetros para depois a gente tocar aqui a nossa conversa. Mas eu acho que o ponto que eu gostaria de iniciar fazendo até um parênteses aqui, o desafio da inovação e da tomada de decisões com relação à tecnologia ele não vem de hoje. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa pessoa que está na tela aqui, talvez o CEO de uma das primeiras empresas de tecnologia do planeta, no caso, uma empresa de telecomunicações do século XIX, que era a Western Union, empresa de telégrafos, que existe até hoje, faz transações bancárias, ainda é utilizada para mandar dinheiro e assim por diante. E o William Norton, quando viu o surgimento de uma nova tecnologia que competia com a empresa dele, que era monolítica, e essa tecnologia se chamava telefone, ele falou a seguinte frase, esse tal de telefone é um brinquedo que tem muitos defeitos para que possa ser considerado um meio sério de comunicação. Então, a reação dele foi de incredulidade, não presta atenção nesse telefone não, que isso aí não vai dar em nada, o telégrafo vai existir para sempre, da forma como sempre existiu. Bom, o que a gente sabe é que o telégrafo hoje ainda é usado, mas o uso é bem pequeno, e o telefone hoje, aquele par de fios de cobre, ainda chega na casa de muita gente até hoje. Então, é uma tecnologia que realmente prevaleceu e a empresa dele teve que se transformar completamente. Mais para frente, na década de 70, outro CEO de empresas de tecnologia, nesse caso, o Ken Olson, que era da DEC. A DEC fabricava aqueles computadores mainframes, aqueles computadores que ocupavam ali uma sala inteira, às vezes até um prédio. e o Ken Olson, quando viu a chegada do computador pessoal, inventado, dentre outras pessoas, pelo Steve Jobs, Steve Vols, tem aqui outros, ele também falou o seguinte, não existe qualquer razão para que uma pessoa tenha um computador na sua casa. Ou seja, deixa com a gente, a DEC sempre vai centralizar o poder computacional, as pessoas vão comprar esse poder computacional da gente. Bom, não preciso nem dizer que a gente carrega computador hoje no bolso, tem computador na geladeira, ou no carro, tem pelo menos uns 20, 30 chips, microprocessadores, tem computador em toda parte e ele estava redondamente enganado, tanto que a DEC perdeu espaço para outras empresas, inclusive pela Apple e várias outras, enfim, que hoje fabricam de microchips a computadores de todos os tipos. E aí, só para complementar, já nos anos 2000, o ex-presidente da Microsoft, o Steve Ballmer, que está aqui na tela, também quando viu a chegada do iPhone, disse o seguinte, não existe nenhuma chance de que o iPhone se torne um sucesso de mercado. E ainda repetiu, nenhuma chance, ele tinha tanta certeza que ele enfatizou a frase dele. E realmente, você é o CEO da Microsoft, o seu software está instalado em todos os PCs do planeta, ou pelo menos acima de 90% de market share. Chega aí um celular que vai usar um outro sistema operacional, e ele falou, não, isso aqui não vai mudar nada, isso aqui não altera o nosso ponto. Bom, a gente sabe como alterou e como mudou completamente as nossas vidas. O iPhone foi o primeiro smartphone, só existe o 99% por causa do iPhone, só existe o Newbank, talvez por causa do iPhone, e a gente sabe como a mudança foi profunda e a própria Microsoft levou alguns anos para conseguir reencontrar o seu caminho de inovação, investiu muito no Windows Phone, que não decolou, e hoje está indo bem com a switch office e outras coisas, mas descobriu um outro jeito de trabalhar. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é por que essas pessoas erraram. Foi incompetência, falta de informação? Claro que não, essas são algumas das pessoas mais competentes, mais bem informadas das suas épocas, e mesmo assim foram incapazes de enxergar um palmo na frente ali com relação ao que viria de mudança tecnológica. Então, a razão é que tecnologia envolve, primeiro, complexidade, segundo, assimetria de informação. Tem gente que está enxergando uma coisa, outras pessoas estão enxergando outra completamente diferente, então, há um problema de assimetria que se agrava, inclusive, ao longo do tempo. E com isso, é claro que tem também muita incerteza. É difícil tomar decisões corretas, mas eu acho que a lição para esse primeiro ponto que eu estou falando é o seguinte, não existe setor à prova de transformação tecnológica. É só lembrar do William Norton, o telégrafo era uma infraestrutura da sociedade ali do século XIX, o setor elétrico hoje também é uma infraestrutura de tudo que a gente faz hoje. Assim como não existe Newbank se não tiver iPhone, não existe Newbank se não tiver eletricidade, o buraco é mais profundo até, mas a questão é a seguinte, inovações que acontecem no topo podem ter reflexos extremamente profundos também na camada de infraestrutura. Isso tem que ficar de olho. Então, esse ponto eu acho que vale a pena a gente pensar. Então, em face dessa incerteza, o outro ponto que eu gostaria de desenvolver aqui é fazer uma espécie de um mapa, um cenário de onde viemos e para onde vamos com relação à tecnologia. Então, vamos tentar só ver aqui de forma muito rápida qual que é o cenário de transformação, até para a gente conseguir se orientar um pouco até depois da nossa discussão aqui. Mas, quando a internet surgiu, ainda anos 60, de modelo ainda experimental, ela era nada mais nada menos do que uma rede de computadores. Você conectava um computador ao outro até meio mesmo sem saber para quê, qual era a finalidade ainda não era clara. Já na década de 90, essa rede de computadores, na medida que ela foi se expandindo, ela se foi convertendo em uma rede de pessoas. Você começou a conectar uma pessoa à outra e, quando você conecta gente, isso gera um valor econômico imenso. Basta ver o que Facebook, WhatsApp e tantas outras empresas que conectam gente, o valor que isso gera. Então, essa é uma fase em que a gente ainda está nela, conectar pessoas gera muito valor, então, nesse sentido, essa tendência tecnológica está ainda presente e a gente está vivendo ela. Mas o que vem depois disso e também já estamos vivendo? Se antes você conectava computadores, depois pessoas, hoje a gente está conectando objetos. Aí você vai me perguntar, mas Ronaldo, que objeto? Todo e qualquer objeto, objetos pequenos, como o microondas, a balança, a bicicleta, o despertador, e objetos muito grandes como a infraestrutura do setor elétrico, transporte público, mineração e assim por diante. Então, a gente está num momento hoje em que, usando sensores, atuadores, coleta de dados, você está dando uma nova camada de utilidade para objetos, inclusive, tradicionais, e essa nova camada também muda o jogo, é outro game, é outra coisa também, com consequências também difíceis de prever. E para o setor elétrico, tem que ficar de olho na internet das coisas, tem um monte de prestadores de serviços querendo controlar as tomadas das casas das pessoas, essa semana mesmo eu comprei uma tomada inteligente que eu conecto usando o meu Amazon Echo e eu consigo dar comando de ligar e desligar a tomada de qualquer lugar, inclusive, estando fora da minha casa e ele coleta dados, ele sabe o meu perfil, ele sabe quais são os aparelhos que eu estou conectando naquela tomada pelo padrão de utilização de energia elétrica naquela tomada individualmente. E aí, a pergunta que o setor elétrico tem que se fazer é em que medida o setor vai querer participar disso ou vai querer que terceiros tomem conta dessas tomadas inteligentes que mais cedo ou mais tarde vão tomar conta da casa de todo mundo. Então, a gente tem que fazer essa pergunta. E até esse tema é muito caro para mim porque, como advogado, eu fui uma das pessoas que escreveu o Plano Nacional de Internet das Coisas, que foi comissionado pelo BNDES, eu participei do consórcio com o meu escritório de advocacia junto com a McKinsey e com o CPQD. A gente fez um trabalho de dois anos ali, muito extenso, o plano é altamente complexo, se transformou em decreto presidencial em 2018, inclusive com propostas de mudanças muito positivas, e eu acho que vale a pena dar uma olhada. O plano, especialmente para a parte de inteligência aplicada à energia, tem um capítulo lá sobre isso, sobre coleta de dados e como é que faz isso respeitando, inclusive, lei geral de proteção de dados e assim por diante, mas esse é um desafio que eu acho que o setor tem que ficar de olho. E, por fim, a última tendência para a gente fechar esse cenário de longo prazo é a chamada que eu chamo de internet do serviço, que abarca a inteligência artificial, mas abarca muito do que o Denis escreveu aqui. Vários serviços tradicionais estão embarcando e se tornando digitalizados. A gente está vendo serviços que eram prestados de forma analógica, do táxi, até a agência bancária, embarcando e se tornando 100% digital. Então, essa internet do serviço, ela veio para ficar, é a tendência mais recente e ela vai continuar vindo com tudo nos próximos anos e o setor elétrico, que é um setor de serviço, de infraestrutura e assim por diante, ele também vai se embarcar nessa transformação e vai ser afetado por ela. Então, tem que prestar atenção nessa tendência também. Bom, feito esse cenário de longo prazo, eu vou passar aqui para um segundo ponto que eu também vou tentar fazer rápido, que é exatamente a questão dos dados. Essas mudanças, elas geram o que a gente pode chamar de a economia dos dados. Hoje, dados estão em toda parte. Por exemplo, quando a gente usa o nosso computador, a gente está gerando o dado o tempo inteiro. Quando a gente usa o celular, inclusive, com ele desligado no bolso, está sendo ali monitorado onde você vai, com quem você encontra, quem que liga para você e assim por diante. Então, a coleta de dados acontece, inclusive, no mundo offline. Quando você vai no supermercado, pode até deixar o celular em casa. Quando você faz compras numa farmácia ou no supermercado, também você gera dados que vão ser consolidados em plataformas digitais. Quando você usa um smart speaker, quando você dá comando de voz no seu celular, quando você anda pela rua, cada vez mais também tomada por câmeras capazes de fazer processamento de dados. Então, assim, primeiro não tem para onde fugir, acabou. Se você quiser fugir para o Everest, vai ter um satélite da Planet ou do Elon Musk que vai te pegar lá também. Então, não adianta, não tem mais lugar para fugir. E a gente tem que enfrentar essa questão de forma muito institucional. e até materializando a ideia de internet das coisas, eu trouxe até alguns objetos que eu acho que simbolizam o potencial de criatividade ainda latente, mas, por exemplo, isso aqui é uma garrafa térmica conectada à internet. Ela te manda para o celular a temperatura do líquido que está lá dentro, te manda mensagem se o café esfriar ou se a água esquentar e assim por diante. E, obviamente, consolida os dados em algum lugar também. Ou ainda, essa escova de cabelo conectada à internet tem uma câmera no meio, quando você penteia o cabelo ela conta o número de fios da sua cabeça, ela fala da sua saúde capilar, se o cabelo está seco, se ele está oleoso. Então, a pessoa que está ficando calva pode tomar um alerta precoce para se mexer. Então, é um negócio que muda a utilidade e que o potencial de criatividade, hoje a barreira de entrada ainda é pequena. um inventor doméstico poderia olhar para um objeto cotidiano e falar se eu botar um sensor aqui, conectar a sua internet a um Wi-Fi, eu consigo dar uma utilidade para ele. Agora, o downside é que esses dados são usados, a gente chama hoje essa era dos dados, tem um clichê famoso de falar os dados são o novo petróleo, ao que eu gosto sempre de complementar que tal como o petróleo, dado também vaza. E quando o dado vaza, ele gera danos ambientais tão graves quanto o vazamento de petróleo, às vezes difíceis de serem reparados, às vezes você leva dez anos para conseguir lidar com o dano ambiental de um vazamento de dados, tal como de um dado de um vazamento de petróleo. Então, a questão aqui é como é que você faz um equilíbrio entre proteção de direitos e como é que você faz uma promoção da inovação. Eu, na minha atuação como advogado, eu sou um advogado pró-inovação. Então, eu acho que a LGPD, a nossa lei geral, ela tem que ser vista com esses dois, vamos dizer, elementos. Ela protege direitos fundamentais, mas uma vez que você cumpre o que a lei dispõe, você está livre para inovar, você tem que desenvolver seus projetos e a lei, ela não existe para fazer o dado ficar trancado no lugar, ela existe justamente para permitir que o dado circule, gere valor, gere inovação e assim por diante. Então, eu vejo muitas pessoas discutirem a nossa lei de dados como simplesmente do lado protetivo, mas eu acho que ela tem que ser discutida também do lado de promotora da inovação, porque ainda mais para o Brasil, um país que precisa se desenvolver, a gente precisa participar dessa economia dos dados até para dar conta do desafio do desenvolvimento daqui para frente. E aí, só para finalizar essa parte, a gente tem que lembrar que é por causa da economia dos dados que a gente tem esses dados sendo usados para combustível de home office, algoritmos, inteligência artificial, tudo isso que está na ponta do desenvolvimento tecnológico. A gente só pôde trabalhar, aliás, quem pôde trabalhar de home office durante a pandemia porque a gente tem hoje a infraestrutura necessária para isso. Então, esse ponto é super importante. E só para finalizar, a reta final já, queria contar um pouquinho desse projeto que eu faço anualmente, que é um programa para TV chamado Expresso Futuro. Ele já foi exibido no Fantástico, é exibido no Canal Futura, é exibido também no Globoplay e também está no YouTube. E eu fiz cinco temporadas desse programa, as duas primeiras gravadas nos Estados Unidos, a terceira gravada na China, a quarta pela internet, eu queria gravar na Índia, mas não teve jeito, foi na época da pandemia, eu gravei online. E a quinta, eu acabei de lançar essa segunda-feira, ela é sobre inovação no Brasil, especialmente no interior do Brasil, eu falando com muita startup, muita gente que conseguiu e está conseguindo inovar, mesmo em tempos tão difíceis que a gente está vivendo. e eu queria falar um pouquinho hoje sobre a terceira temporada, que é a que eu fui para a China, tá? Então, quando eu fui para a China, eu visitei lá mais de 20 cidades e deu uma rodada muito profunda no ecossistema, isso aqui é uma foto minha na cidade de Shenzhen, ali no sul da China, andando junto com até um caro amigo, David Lee, que é um dos principais inovadores da China, ele coordena o Laboratório de Inovação Aberta de Shenzhen e a gente está andando aqui no Huachanbei Market, o mercado de eletrônicos, talvez o maior mercado de eletrônicos do mundo, só para a gente ter noção, 85% dos celulares do planeta tem algum componente produzido a partir desse mercado. Então, quem tem um celular no bolso, provavelmente tem alguma coisa que veio dali perto do mercado de Huachanbei. E aí, rodei, pessoal, vendo como é que um país que na década de 70 ainda era muito pobre, em 40 anos, deu um salto de transformação digital que é muito significativo. Então, visitei feiras rurais, agropecuárias e vi que em todo lugar tem um componente de transformação digital, dá para ver código QR em todo lugar que você olha, monitor e assim por diante. Visitei algumas das grandes empresas chinesas, visitei, por exemplo, fazenda de chá verde, essa fazenda cultivava o tipo de chá chamado Longjin e conversei com a moça que cuida da fazenda, ela estava morando na Austrália, voltou para a China porque o comércio eletrônico permitiu que ela passasse a vender chá não só mais localmente, mas para o país inteiro, inclusive exportar com as redes de logística que foram construídas, ou seja, revolucionou todas as dimensões. visitei, por exemplo, fábrica de bateria, isso aqui sou eu visitando a fábrica da Tafel que fica na cidade de Tindal e é uma das maiores fábricas de bateria também da China e é muito impressionante a revolução das baterias. Então, China, Coreia e Japão hoje estão se posicionando para liderar essa energia do futuro e bateria vai ser também uma constante nas nossas vidas, seja por causa da chegada de carros elétricos, seja por causa das eficiências que elas produzem com relação ao setor elétrico, inclusive de aumentar o potencial de geração de energia hidrelétrica, por exemplo, que à noite a gente não consome tanta energia, poderia estar carregando baterias e depois jogar de volta na rede. Então, essa revolução, a minha agonia de ter ido lá e visitar a China é de que a gente precisa participar dela logo, a gente está vendo uma transformação em curso, o Brasil tem todo o potencial, por exemplo, de energia renovável e já temos uma matriz que é invejável do ponto de vista do quanto ela é renovável e não tem emissão positiva de carbono e a gente precisa aproveitar isso, por exemplo, para impulsionar essa geração futura. E aí, só para concluir, fiz também consulta com telemedicina e visitei a sede da fábrica do Trembala. Acho que o Trembala é o grande símbolo da inovação que a China conseguiu fazer. Ele viaja a mais de 350 km por hora, é um veículo elétrico, totalmente silencioso, conecta hoje, basicamente, todas as províncias chinesas. A malha hoje é quase 30 mil km, o que é muito impressionante. Então, você consegue ir, por exemplo, de Xangai a Pequim, 1.500 km, em algo como 5 horas. É um negócio extraordinário e há um preço acessível para qualquer pessoa. Tem gente rica que pega o Trembala no vagão da primeira classe, que é só um vagão, e tem gente pobre que pega o Trembala com todos os outros 18 vagões ali, completamente acessível, paga um preço bom para viajar a distâncias muito grandes. Então, essa integração é chocante e também baseada em eletricidade, é um outro tipo de jeito de pensar o transporte público. Então, para encerrar, é isso. Eu acho que a China, nesse modelo de inovação, de transformação, é muito interessante pegar lições que sejam aplicáveis para o Brasil. Como eu falei, era um país muito pobre, dá para ver aqui a foto da cidade de Xangai entre os anos 40 e 70, era basicamente uma vila de pescadores barra um arrozal, uma plantação de arroz. Nos anos 90 e 80, com a industrialização, já tem uma mudança significativa. E nos anos 2000, dá para ver já a mudança de panorama, é uma das cidades hoje mais modernas e impressionantes do mundo. Então, quais são, para encerrar aqui, os quatro pilares dessa transformação digital, que vale não só para a China, mas para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil e para o setor elétrico? Se a gente quiser saber o quanto a gente está inovando, os quatro pilares que a China estabeleceu para essa transformação são inteligência artificial, cloud computing, computação em nuvem, internet das coisas e big data. Então, qualquer empresa hoje, qualquer setor hoje, tem que se perguntar em que medida estou utilizando inteligência artificial, cloud computing, internet das coisas e big data no meu negócio. Na medida em que você responder afirmativamente para cada uma dessas verticais, significa que provavelmente você está no caminho certo. Na medida em que você fala ah, não, estamos começando, vamos começar a fazer um plano ano que vem e tal, provavelmente a dica é a seguinte, corra, porque essas transformações elas não têm macharré. Pessoal, com isso aqui eu encerro, dizendo que a matriz de transformação digital que eu mostrei aplica-se também ao setor elétrico e fico aqui à disposição, tá pessoal, para o que vocês precisarem para a gente conversar mais e animado aqui para o nosso debate. Obrigadíssimo. Obrigado, Ronaldo. Excelente sua apresentação. Eu achei interessante que você, como bom mineiro, você colocou ali de exemplo uma garrafa de café conectada à internet, né? É óbvio, apesar de que eu sou o único mineiro que não bebe café, tá? Sou muito discriminado por isso, mas assim, é um fato. Mas está honrando a origem. Estou honrando, como sim. Tenho certeza que quando existir a queijeira conectada à internet, você vai agregar. Não tem a menor dúvida, a queijeira, a pamonheira, a pão de queijeira, todas essas eu quero. Excelente. Ronaldo, você colocou no início da sua reflexão e depois trouxe durante toda a apresentação o impacto da inovação, você colocou de uma forma que eu achei muito interessante, não existe setor à prova de inovação tecnológica, o jeito de colocar é muito interessante, porque mesmo se não me fizesse pensar na sustentabilidade do setor, na sustentabilidade do país, eu penso pelo menos na sustentabilidade do meu emprego, porque se eu não me adaptar à inovação, se eu não entender o que está acontecendo, olhar as tendências como o Denis colocou, eu posso ficar para trás. E o setor elétrico é um setor tradicional, um setor centenário, uma indústria muito estabelecida, mas mesmo assim, eu fiquei pensando enquanto você apresentou, há 15 anos atrás, a maioria dos países tinha quase, a totalidade dos países tinha uma matriz de geração focada principalmente em combustíveis fósseis e hidrelétricas. Há 15 anos atrás, aposto que tinha gente que duvidava do potencial das eólicas em compor, em entregar energia de forma significativa. Há 10 anos atrás, a mesma coisa com as solares. Há muito menos tempo ainda com a micro e a mini geração distribuída. E agora a gente está nessa fase que você colocou das baterias, dos carros elétricos. E acho que, pelo menos nós, que estamos mais envolvidos com o setor, a grande maioria, eu acho que entende que é uma questão de tempo, é uma questão de que horas isso vai ser uma realidade aqui direto com a gente. Mas não duvida mais do potencial transformador dessas inovações. Bom, então agora a gente vai para as perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o Denis. Denis, voltando lá naquele ponto que eu comentei, a sua experiência que você comentou aqui e também do que eu já acompanhei do seu trabalho, você foca muito, além da digitalização, da inovação, muito também na humanização do tratamento. Você colocou aqui, do cliente, você colocou aqui o caso da Pâmela e do Feijão, que eu achei muito interessante, muito representativo. Como que você, principalmente tentando trazer para o setor elétrico, em que a gente tem essa relação com o consumidor, em que ele não escolhe exatamente fazer essa compra da energia elétrica. A energia elétrica é um bem essencial, um requisito de cidadania. Como que você enxerga essa harmonização de dois processos que à primeira vista podem parecer até antagônicos? A digitalização, o tratamento tecnológico do cliente e, ao mesmo tempo, a humanização, focar, ter um atendimento, de novo, trazendo aquela condição que eu coloquei, de um cliente extremamente variado. Eu tenho um... A energia elétrica está nos rincões do Brasil, está no Brasil profundo, está nas vilas rurais e, ao mesmo tempo, naquele consumidor de alta tecnologia. Como harmonizar essas duas coisas? Digitalização e inovação de um lado e o tratamento humano do cliente focado no cliente do outro? Legal. Boa pergunta. Acho que o... O exemplo... Assim, tem dois motivos. Acho que a primeira coisa que a gente pensa quando... Como que a gente faz para humanizar e a tecnologia? Parece ser contraditório. A gente deveria automatizar as coisas, você acaba com o ser humano. Na verdade, uma viabiliza a outra. Conforme a gente usa a tecnologia para pegar e focar a tecnologia para melhorar a eficiência, para automatizar, para tirar custo como tem uma agência bancária, isso libera tempo e recurso para você dedicar o lado humano aonde mais você precisa. Por exemplo, na rede elétrica, tem coisas... A gente tem que automatizar o máximo de coisas possíveis como garantir com sensores, como o Ronaldo mencionou, para fazer preventivo, para reduzir desperdício de energia, etc. Porque aí vai sobrar dinheiro para a gente investir no que? Na parte onde você precisa do ser humano. Que talvez seja para instalação, seja para alguma manutenção que precisa ser presencial e assim vai. Então, na verdade, a tecnologia, ele não é o fim. Ele é como que você viabiliza a melhora da eficiência, da inovação do seu serviço para você poder dedicar recursos do lado humano aonde faça a diferença. E por que eu acho que isso é importante? Mesmo para um setor como o elétrico em que, teoricamente, você não tem competição, etc. Acho que é sempre uma questão de tempo. Os grandes bancos não viam competição. Na Índia, as grandes operadoras de telefone também não viam. Na Índia, chegou uma empresa recentemente, chama Oi, se eu não me engano, em que ela basicamente gastou acho que 10 ou 100 bilhões, não era diferente, mas na ordem de grandeza acho que é 100 bilhões de dólares, e remontou a rede de telefonia, criou a própria e ofereceu planos de dados para a população. Falou, não tem telefone, é só planos de dados. Porque hoje você faz isso, você faz uma ligação por WhatsApp, etc. Em menos de 3 anos, a empresa conseguiu mais de 90% de market share. Em 3 anos. Então, para você ver, era uma indústria que todo mundo dava como não tem competição. Quem está lá, está lá e acabou. Porque você poderia alugar a rede para montar a sua, mas não tinha diferencial de competitivo, de qualidade e nem preço. e eles conseguiram remontar isso em 3 anos. Então, hoje em dia, talvez não tenha competição hoje, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E sim, a gente deveria pedir para, quantos mais setores a gente tiver que sejam competitivos e que tenham oferecido um produto melhor para o cliente, a gente deveria incentivar. Que é o que o Banco Central fez no setor bancário. Perfeito, Denis. Interessante demais. Bom, eu vou então agora fazer uma pergunta para o Ronaldo. Ronaldo, a gente está acostumado aqui, tanto do ponto de vista das empresas como do ponto de vista do regulador do setor elétrico, a ouvir falar de inovação, de novidade, de digitalização, por exemplo. A gente ouviu um exemplo da Alemanha, um exemplo da Inglaterra, um exemplo dos Estados Unidos, algo que vem e a gente tem que adaptar para cá. A sua experiência nos diversos postos, as posições que você ocupou, dá para ver que você sempre tem essa conexão com o social, com o Brasil, com o mundo em desenvolvimento de forma geral. E essas experiências, pelo menos para a gente, é que muitas vezes elas precisam realmente de um grande trabalho de adaptação, para eu trazer a experiência que foi um sucesso na Inglaterra para o Brasil. Como é que você vê, quais são as particularidades desse contexto de digitalização, de inovação no contexto do mundo em desenvolvimento? Perfeito. Olha, primeiro, tem que lembrar que o Brasil é altamente inovador em energia. A gente não pode esquecer disso. Seja por causa do desenvolvimento do etanol, na escala que ele ganhou aqui no país, seja por conta da própria forma como a gente pensou a nossa matriz agora. E eu acho que a gente continua a ser inovador. Eu estou falando com muita empresa agora de geração de energia, por exemplo, eólica, com as mudanças regulatórias que a gente teve recentes agora, é muito mais fácil você colocar essa energia agora no grid e fornecer energia sustentável. Então, assim, eu acho que nós ainda ocupamos uma posição de inovação significativa aqui. Onde eu acho que a gente está faltando inovação é na camada over the top. Eu gosto de comparar o mercado de energia com o mercado de telecomunicações, a mesma coisa. O mercado de telecomunicações foi lento para inovar. Isso permitiu que a inovação over the top, o WhatsApp, os smartphones, etc., fossem construídos em cima da rede, do setor de telecomunicações e chegassem a ganhar uma importância ainda maior do que o setor de telecomunicações, inclusive de valor de mercado até desproporcional. Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente está vendo um movimento de consolidação entre os detentores de infraestrutura e os detentores do conteúdo, do over the top. as duas coisas estão começando a se mesclar. O setor elétrico está mais lento em participar disso, porque a inovação no setor elétrico, a inovação de base, eu acho que até a gente está indo bem, mas a inovação no topo, do que é construído em cima do setor, e aí eu acho que a IoT é um exemplo fundamental, mas não só, nisso o setor elétrico está demorando muito, e essa demora pode colocar esse setor vulnerável à captura de concorrentes, inclusive globais, de todas as partes, que podem, de repente, num curto espaço de tempo, até às vezes curtíssimo, três anos, mudar a forma como as pessoas conectam os seus dispositivos, por exemplo, nas suas casas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é uma oportunidade, eu estou vendo muito projeto de tokenização usando o blockchain envolvendo, por exemplo, o setor elétrico. Isso, na minha opinião, é altamente promissor, sobretudo aqui no Brasil. Então, até no próprio escritório, a gente está auxiliando algumas empresas que estão querendo tokenizar esse tipo de ativo, e a revolução que o blockchain traz é fantástica, porque você pode criar modelos de governança para ativos que a gente chama de não rivais, e a eletricidade muitas vezes é um deles. Então, por muito tempo, a gente achava que ativos não rivais, que a gente chama de commons ou de bens comuns, bens compartilhados, eles eram fadados ao que economicamente a gente chama de a tragédia dos commons, por causa até de um paper de um economista chamado Garrett Harding. Se você deixa uma pastagem livre para todo mundo usar, o que vai acontecer? A superutilização, aquela pastagem vai sumir. Então, era pensado que era muito difícil gerir esse tipo de ativo. Hoje, não é mais. Até por causa do trabalho da Ellen Ostrom, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia e outros, é possível estabelecer modelos de governança muito mais inteligentes para esses bens não rivais. E aí, para o setor elétrico, isso é uma bonança. Você pode tokenizar desde questões relacionadas, por exemplo, a carbono, sustentabilidade, até gerar modelos de governança muito mais inteligentes para o consumo de energia elétrica. Vou te dar um exemplo. O modelo que o Brasil usa para incentivar o consumidor a poupar energia, como até o Denis mencionou, ele é um modelo pobre. Se você criasse um modelo envolvendo gamificação, envolvendo tokenização e conseguisse, enfim, dar escala para esse tipo de prática, especialmente entre os grandes consumidores, em que você tokeniza aquele consumo, gera tokens para eficiência energética e esses tokens podem depois ter um mercado secundário para eles, o potencial disso de melhoria de governança do setor como um todo é gigantesco. Então, eu vejo esses dois pontos como uma mistura de desafios e de oportunidades. E acho que o setor elétrico tem tudo, ainda mais no Brasil, onde a base é inovadora, para dar um salto espetacular. Interessante, você estava falando aqui, Ronaldo, eu fiquei refletindo, uma parte que o Eduardo trouxe é, poxa, a gente está no Brasil inteiro, isso é uma vantagem, você tem pessoas no Brasil inteiro, você está em contato com todas as pessoas do Brasil, quantas empresas gostariam de usar esse acesso, essa distribuição? E a outra é dados, consumo, o cara paga conta em dia ou não, quanto que isso vale? Acho que a questão é da gente ver os ativos que a gente tem e como usar isso para inovar e pensar em novos modelos de negócio. Totalmente, e se a gente for pensar, a inteligência da rede elétrica é infinitamente escalonável, ela é uma rede generativa, igual é a internet, igual o Pix foi, que é a coisa que eu mais gosto. O que é generativo? Você pode construir um monte de coisas que você nem imagina em cima delas. Você pode usar o setor elétrico para levar a conectividade com as chamadas fibras acesas, que também foram pouco utilizadas aqui no Brasil, e você pode usar, pelo próprio monitoramento da forma como a energia se distribui, você consegue entender tudo de uma residência, de um domicílio, de uma pessoa. Você sabe quantas pessoas moram naquele domicílio, qual é o padrão de consumo, a classe social daquela pessoa, que equipamentos efetivamente ela tem plugados na tomada. E, gente, no mundo que a gente vive hoje, claro, respeitando a LGTB, respeitando a proteção de direitos, etc., isso dá uma base para um potencial de inovação que é extraordinário. Então, que tal o Brasil ser inovador não só na base, na matriz da geração de energia, mas também inovador over the top, o setor elétrico liderar efetivamente uma revolução over the top, que tal criar um PIX para o setor elétrico, criando ali uma aplicação, um programa de nível nacional que possa repensar a forma como todo brasileiro e brasileira usa energia. Isso é possível? Totalmente possível. Eu sou otimista, eu acho que a gente tem que fazer essas coisas e aí o mundo que tem que se inspirar pela gente. Esse é o meu sonho grande, o Denis falou do sonho grande dele na apresentação, o meu é esse, é que eu queria que o Brasil, a China viesse aqui, os Estados Unidos, a Europa, falar, vamos aprender com o que o Brasil fez que a gente quer fazer igual. Excelente. E só para mencionar aqui que realmente o PIX é um exemplo muito legal, porque foi rápido, é seguro, não há relatos de problemas, é extremamente abrangente e foi realizado para uma entidade pública, o Banco Central é uma aposta alta, não é uma startup que, olha, se não der certo, tudo bem, tivemos um prejuízo, vamos partir para a próxima tentativa. É o Banco Central, é o mercado financeiro brasileiro, então realmente é um exemplo muito bacana e o setor elétrico, rapidamente após a operacionalização do PIX, a gente aderiu ao pagamento da conta de energia elétrica via PIX. Também só para mencionar aqui, fazer uma propaganda positiva do setor elétrico. Ótimo, excelente. Bom, vou partir para a próxima pergunta então, para o Denis, acho que até vai nessa linha, Denis, eu queria falar de confiança, você tem experiência no mercado financeiro, você tem um case de extremo sucesso no Nubank. Poxa, é banco, é mercado financeiro, o cliente precisa de muita confiança para participar, para estar ali. Como é que se inova, se digitaliza sem risco ou com pouco risco, com risco controlável na segurança? Como é que você apresenta um produto totalmente inovador, uma experiência inovadora para o cliente e ele não fica com os dois pés atrás? Não vou nisso não, eu vou lá na agência, é chato, como você colocou, é custoso, mas eu vou lá porque eu quero falar. E é claro que isso, eu acredito que existem clientes muito diversos, vai ter um processo de convencimento, mas como é que você trabalha isso? Fazer, primeiro, realmente oferecer confiança e mostrar para o cliente que você consegue inovar e ainda manter os requisitos de segurança necessários? Legal. Eu acho que a inovação, ela traz muita reticência das pessoas em geral. Você mesmo mencionou, as baterias hoje, ninguém acredita que ela vai funcionar um dia, antes foi solar, é eólica e assim vai. Então, é normal quando você tem alguma coisa nova que as pessoas fiquem com o pezinho atrás. E acho que primeiro é você conseguir pegar um pequeno grupo, a gente chama de uma segmentação, um pedaço da população que vai ser o seu target e começar pequeno, focado numa inovação, seja para os early adopters, sei lá, internet de cabo foi quem? Quem joga games. Poxa, será que esse negócio vai ser bom ou não? Bom, vamos servir os gamers, porque eles vão mostrar para todo mundo que é muito bom para jogar jogo, aí depois para usar em casa, para home office, etc., vai ser tranquilo. Então, você precisa achar seu público algo. Criar neles, para eles replicarem para você. Então, na verdade, você passa autoridade para um consumidor e o consumidor vai vender isso. No caso do Nubank, foi muito interessante porque a gente começou com um produto em que a gente pedia, ao invés de a gente pedir a confiança do cliente, falou assim, o cliente, confia em mim, deposita 100 reais numa conta que eu estou criando, a gente falou, cliente, a gente confia tanto em você que a gente vai te dar 100 reais de crédito. Então, a gente inverteu a ordem do lançamento de produto para facilitar a criação de marca e, obviamente, quanto mais forte sua marca, mais o cliente vai confiar. Depois, a gente lançou a conta corrente e cresceu muito rápido. Então, você também fortalecer sua marca com o produto, garantir a qualidade e a segurança, etc., o cliente vai conseguir confiar nos seus próximos produtos. É interessante quando você olha nas mídias sociais e um grande banco erra, os clientes, olha aí a sacanagem que o grande banco fez, é assim, eles sempre fizeram assim. E quando o Nubank faz o mesmo erro, o que o cliente fala? Nossa, o Nubank fez um negócio errado, deve ter sido sem querer, mas eu tenho certeza que eles vão arrumar. Coitado do Nubank, eles erraram porque estão crescendo rápido. Vamos ajudar o Nubank. O mesmo erro. Então, a marca também, a forma com que você trata o cliente é importante na hora que dá um problema, ser muito humano na rede, dá algum problema, e lá, às vezes, passou um caminhão e derrubou um cabo. Mas tudo bem, vamos lá resolver. Não é nossa culpa, mas é nosso problema. Então, vamos lá resolver para o cliente porque assim, você vai criar a reputação para assim, conseguir oferecer outros produtos, etc. Entendi. Você demonstra que você é confiável, você dá o primeiro passo e segue dando passos nessa linha. Interessante. é fazer a aposta. Interessante. É criar uma marca. O seu maior ativo vai ser sua reputação. Perfeito, Denis. Bom, Ronaldo, vou passar para você de novo, vou tentar explorar ainda essa sua relação com as políticas públicas, com o social, que é uma característica muito forte da sua atuação. A gente está no Congresso de Inovação, de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética do setor elétrico, no CITENEL. Os programas de P&D e eficiência energética criados lá em 2000 pela Lei 9.991 e são regulados pela ANEL, esses programas a gente já conseguiu aportar mais de 15 bilhões de reais nesse período em mais de 7 mil projetos que buscam a inovação, buscam benefícios para o setor elétrico, para a indústria, para o consumidor. Então, a minha pergunta é o seguinte, é claro que a gente tem, como qualquer coisa complexa, dificuldades de medir os resultados, dificuldade de entender o quanto isso é realmente o que está gerando inovação, de mostrar para a sociedade esses resultados. Qual é a sua visão do papel da política pública ou de programas desse tipo para garantir essa cultura de inovação permanente, de desenvolvimento? Como é que você enxerga essa questão? Excelente pergunta, tá? Vou responder, eu queria só falar uma coisinha do Pix, que eu também estou falando do Pix, já vi que todo mundo aqui também é, que é, além de tudo, isso que a gente sabe, o Pix, ele é uma tecnologia que as pessoas queriam. Geralmente, tecnologia, quando vem do setor público, as pessoas só usam quando são obrigadas, então aparece o aplicativo tal, você fala, vou ter que baixar aquele aplicativo, não é um negócio que você quer utilizar. E no caso do Pix, houve um encontro entre uma política pública e algo que as pessoas tinham uma demanda extraordinária. Tanto que hoje, quando alguém perguntar assim, quais são as aplicações mais usadas no Brasil, as pessoas vão responder, ah, é o YouTube, o TikTok, o Facebook, o Pix, o WhatsApp, tem que colocar o Pix na lista, porque em número de usuários, o Pix hoje é top 10 de aplicações mais usadas no país e é uma aplicação de origem pública. E, de novo, eu acho o potencial do Pix generativo, inclusive, por exemplo, para resolver o problema de identidade no Brasil. Eu acho que no futuro o Pix pode virar a nossa identidade digital, porque a identidade, como a gente sabe, no Brasil é bastante caótica, a gente tem RG, CPF, certificado de reservista e coisas do tipo, e talvez a gente consiga resolver isso com o Pix de uma forma inteligente. Agora, com relação ao papel de políticas públicas, por exemplo, para a inovação do setor elétrico, eu acho que a principal mensagem é planejamento, mas não adianta só planejar, isso eu aprendi muito na viagem à China. O Brasil é ótimo de fazer planos, a gente tem planos fantásticos, você tem o plano de transformação digital feito em 2017, que é incrível. O próprio plano de internet das coisas, eu acho que é bem feito, saiu agora o plano nacional de inteligência artificial, o Brasil, muitas vezes, faz planos que são bons, são bem feitos. Agora, executar o plano é outros 500, você entendeu? E a gente, até talvez por algum componente cultural, a gente faz o plano, aí na hora que começa a executar, aparece uma outra oportunidade aqui, outra ali, outra ali, e de repente você esquece do plano. E na China eu tive uma lição, quando eu estava fazendo a gravação em Pequim, a gente tinha feito seis meses de planejamento, o plano estava todo pronto, e aí, no meio da gravação no dia em Pequim, eu sugeri para o chefe de produção, que era chinês, falei, olha, descobri uma oportunidade aqui incrível, são umas casas pré-fabricadas que são incríveis, a gente tem que ir lá, tem que filmar isso e tal. E estava fora do plano. Aí o chefe virou para mim e falou assim, Ronaldo, está no planejamento? Eu falei, não. Eu falei assim, então a gente não pode ir. Eu falei, não, mas vamos lá, vamos dar um jeitinho, até essa palavra jeitinho, uma passadinha lá, isso nem existe, tem nem como traduzir isso. E aí, ele me falou uma frase que me marcou e que vale como resposta para a sua pergunta. Ele falou assim, Ronaldo, deixa eu te explicar, a gente não vai porque se a gente for, a gente pode não conseguir mais seguir o nosso planejamento. E se a gente seguir o planejamento, pelo menos um sucesso a gente tem, que é o de ter seguido o planejamento. Se a gente fugir dele, nem esse sucesso a gente vai conseguir executar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, olha, isso aqui é fundamental. Por que a China deu esse salto? Porque planejou e seguiu o plano. Então, eu acho que nesses anos todos o setor elétrico pode seguir algo assim, ainda mais porque o setor elétrico pode estabelecer um pensamento de longo prazo. Você pode pensar onde você quer chegar daqui a cinco anos. Planeje, mas siga o plano. No segundo ano vai aparecer uma tentação fantástica de você fazer uma outra coisa, uma outra oportunidade. Ignore. Igual a gente ignorou em Pequim, e poderia ter ferrado com o cronograma inteiro de gravação, siga o plano que você fez. Porque pelo menos um sucesso você vai ter, que é o de ter seguido o plano. Então, eu acho que isso pode ser uma lição legal para pensar. Ronaldo, interessante que a Isitax, ela cresceu para 33 países, inclusive Taiwan. E eu lembro que a gente teve problema em uma cidade e eu fui lá conversar com um prefeito, era uma prefeita, na verdade, e ela falou, faz muito sentido o que vocês querem construir. Só que as minhas metas são A, B e C. Então, eu consigo te ajudar, mas você precisa mostrar como que isso vai me ajudar a bater uma das minhas três metas. É incrível a disciplina que eles têm na execução do planejamento. Foi muito legal, foi uma lição. Fantástico. A gente é muito bom de fazer plano. Nossos planos são fantásticos. Agora, nessa outra parte que é de seguir, não é. E lá, eu acho que o sucesso é devido a isso. Às vezes, até o plano é mais ou menos, mas só de você seguir o plano, você já vai ter conseguido tanta coisa que vale a pena e vai te colocar num lugar mais à frente. Entendeu? Então, esse tipo de planejamento, onde queremos chegar, é fundamental para a gente ter isso claro aqui no Brasil também. Obrigado, Ronaldo. Excelente. No setor elétrico, a gente tem, sim, ferramentas, bastante, bastante ferramentas de planejamento. Os nossos líderes, com certeza, são pessoas bastante focadas numa visão de futuro, onde queremos chegar. Ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com crises, com problemas conjunturais e ter que jogar nos dois lados. Lidar com a crise e ainda manter o olho naquilo, naquele processo que a gente está buscando ali para frente. Mas acho que a sua reflexão é muito interessante. Denis e Ronaldo, a gente está se aproximando aqui do final do nosso tempo. Então, eu vou passar a palavra aqui primeiro para o Denis, depois para o Ronaldo, para alguma mensagem final. Depois a gente encerra. Tudo bem, Denis? Legal. Gente, acho que eu estava refletindo sobre a conversa de hoje e eu estava lembrando na época de Zitaxi. E uma das referências que a gente tinha, acredite se quiser, era o setor elétrico. Por quê? Porque a gente fala, cara, o transporte tem que ser tão fácil quanto apertar o interruptor e acender uma luz. Então, o que foi feito até hoje é incrível. É de tirar o chapéu. Olha o tamanho do Brasil. Eu lembro quando trabalhava com e-commerce, a gente ia mandar alguma coisa para o Brasil, para o norte, no norte do país. Era caminhão, eram duas barcas, era outro caminhão. Aí você tinha que deixar no centro da cidade para alguém ir lá buscar. O Brasil é muito grande e a gente consegue entregar isso para todo mundo. Como o Ronaldo falou, a gente tem uma das melhores matrizes do mundo. Então, de tirar o chapéu, trabalho de todo mundo. Isso em primeiro lugar. E dois, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa que a gente pode melhorar a vida das pessoas. A gente falou aqui, se a gente conseguir usar os dados que a gente tem simplesmente para ajudar as pessoas a terem um aumento de poder de compra, já é muito bom. Como fazer isso? Usar os dados para ajudar as pessoas conseguirem crédito, que é uma das coisas que mais falta para os bancos precisarem crédito. Então, a gente consegue usar os dados para a gente conseguir entender o Brasil melhor e ajudar outros setores no planejamento das políticas públicas e assim vai. Então, tem muita coisa que a gente pode ajudar diretamente na vida das pessoas. E a gente não está vendendo energia. Essa é a verdade. A gente não entrega energia. A gente entrega o quê? Entretenimento. Porque na Netflix você precisa disso. É a roupa lavada. Porque senão, sem energia, a gente consegue. Olha o poder de influência que a gente tem. Então, é inovar e conseguir entregar o core nosso, que é entretenimento, é segurança, é saúde para as pessoas. E também, tudo a mais que os dados e a nossa rede que a gente tem aqui no setor elétrico pode entregar para as pessoas. Então, parabéns aí. Tem muita inovação bacana para fazer. Legal. Ronaldo. Não, primeiro só agradecer. Dividir esse painel aqui com vocês dois. Feras totais. Para mim, uma alegria imensa. E assim, eu saio daqui inspirado. Eu acho muito legal. A própria existência desse evento mostra esse desejo de inovação, de pensar futuros. E eu acho que o setor elétrico está cheio de oportunidades. Eu acho que tem muita coisa interessante para fazer. Só recapitulando aquela questão da tokenização. É uma bola que está quicando agora. A questão de desenvolver aplicações over the top. Porque a posição que o setor elétrico ocupa no Brasil é extraordinária. A gente não tem casos de pobreza energética como tem na África. A gente tem uma capilaridade total da rede hoje. E se a gente usar esse pensamento de como essa infraestrutura pode ser usada para integrar com outras atividades, com outros players, pensar a questão de dados e usar esses incentivos que melhoram até a governança do país como um todo, isso é extraordinário. Então, eu queria só encerrar, me coloque à disposição como interlocutor aqui, alguém que quer ajudar a pensar, contem comigo, seja como advogado, como produtor do Expresso Futuro, quero falar mais do setor elétrico no Brasil também. E como tudo que a gente puder pensar juntos, para mim é uma alegria e, de novo, tal como o Denis, dando parabéns, que eu acho que muito já foi feito, a gente precisa celebrar os nossos inovadores, o Expresso Futuro até existe para isso, mas, é claro, tem muita oportunidade ainda pela frente e eu quero que o Brasil lidere, então, acho que o setor elétrico é fundamental para fazer isso também. Obrigado. Bom, Denis, Ronaldo, foi um super prazer falar com vocês, eu acredito que o pessoal tenha gostado do debate, porque a mensagem de vocês, além de trazer reflexão, traz também uma, como você colocou, uma mensagem de celebração, da gente reconhecer o que tem sido feito e estar preparado para continuar construindo. Então, acho que foi muito válido, para mim foi muito interessante, tanto que eu até esqueci de comer o meu bolinho e acho, e também então, para encerrar, eu gostaria de agradecer a ANEL, agradecer a CPFL, nossa anfitriã aqui do evento e agradecer toda a organização do CITENEL aqui pela oportunidade desse debate. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Mais um excelente painel com inovadores. Eduardo realizou uma mediação aqui, uma moderação inovadora, tivemos o Denis trazendo a experiência do Nubank e outras grandes startups e empresas. Ronaldo levantou questões aí que deixou o nosso público do setor elétrico de cabeça quente para inovar. Excelente, muito bom. Obrigado, 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 muito bom. Obrigado, Obrigado,